E aí o Maitá, estamos saindo daqui do hotel Eu e o parceiro Júnior Ontem nós pegamos chuva, mas hoje o dia promete O sol está de 60 graus aqui no Maitá Está quente para a porta Ontem a gente estava tomando um pérez na chuva Foi embora a luz A chuva não parou, chegamos aqui uma hora no hotel Ainda estava chovendo Se você não põe na roupa, estamos com a mesma roupa de hoje Quer dizer, eu não, mas a próxima muda mais Devido pela estrada que é floresta praticamente Com certeza vai chover, na Amazônia é isso aí Mas vamos lá Vamos se divertir, vamos dar um rolê aqui nessa cidade Fazer zoado aqui é nó, meu parceiro Curta, compartilhe Dá um like aí para ajudar o canal E rolê é transfeito em Porto Velho, meu amigo Aqui em Maitá Quando estiver com moto, nós estamos no rolê aí Valeu? Vooom 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 A loja zona aqui é mais perto A loja zona aqui é grande, acho que é o mesmo tamanho e pouco velho E pouco, pouco menor Passamos por esse bar que ontem estava lotado Olha a cidade, mãe, está top Quero vir aqui a prazer Vem aqui à esquerda da rodoviária, a gente almoçou aqui ontem, jantamos Foi ali, antes ali, picanha, gostou de uma porra, recomendo Foi lá na beira do rio agora, dá uma olhada lá Não perde É militar mesmo, talvez por outro não dê para ver muita coisa Então já está moçando Então já está moçando Então já está moçando Então já está moçando Vem com o Júnior, está fora rápido Então já está moçando O endereço, pô, que a gente teve que tomar um sério ontem Eu já nem me lembro de como é que mais foi E agora eu estou perdido Agora eu falei que tu lembrou o endereço, pô, ainda bem, tá? Vamos morrer Porra, você quer ensinar minha, pô? Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver É bom dar eu andar aqui, né Lá aqui na beira do rio Tem que ter um esponho ali, olha Olha como é o café bacana E o mesmo se fosse prontinho, não Rapaz, não passamos por aqui não, mano Vamos ver o GPS Pelo menos tem uma arcadinha aqui, olha Não passei por aqui não Desculpa, mas não é isso Olha, desculpa Está foca, olha Vamos lá A chama na beira do rio Eu acho que é um esponho desse lado que não te levante não Olha ali, meu Deus, é bonito, hein Vamos parar lá nos caras lá, pô Vamos lá pular Aqui para a parte Vamos aqui para chegar Vamos lá Pular E aí